Foi precisamente há 100 anos que, neste exato ponto, na Ilha do Príncipe, Eddington comprovou que Einstein estava certo. Num sítio privilegiado para ver o eclipse do Sol, que durou apenas 5 minutos, tempo suficiente para lançar o nome de Einstein para o mundo. Para comprovar a trilha de relatividade geral do Einstein, era preciso fazer medições às estrelas, sem o Sol, à noite, e depois com o Sol. Ora, com o Sol a tirar fotografias, não dá porque não se vê as estrelas porque é de dia. Portanto, também não podiam tirá-las à noite e, portanto, só durante o eclipse é que funcionava. Em 1919 havia um eclipse total, era visível no Príncipe, então os cientistas ingleses vieram para aqui tirar fotografias para comparar com o Sol, sem o Sol, a posição das estrelas, para ver se a luz de facto era desviada pelo Sol. É Einstein que podemos agradecer, por exemplo, quando o nosso GPS nos manda para as coordenadas exatas do sítio para onde queremos ir. Se não tivéssemos em conta o que ele descreveu, a informação recebida no GPS era completamente errada. 100 anos depois, continuamos a celebrar o que representou esta expedição para o mundo, no local exato onde se fez história. Muitos ilustres convidados de todo o mundo juntaram-se à festa que mostrou algumas das tradições do país e contou com a participação dos habitantes da Roça Sundi, onde se comprovou a teoria de Einstein. Além dos festejos, houve tempo para ouvir especialistas explicarem o que realmente se passou no Príncipe há 100 anos e o que representou para a ciência mundial, assim como observações noturnas ou lições de astronomia. Mas o mais importante foi a verdadeira partilha de conhecimento com as pessoas da ilha, pela mão da Ciência Viva, que lançou a banda desenhada às luzes do Príncipe, que em linguagem acessível explica o que realmente aconteceu. Demos um livro nos mercados, no aeroporto, nas lojas, a pessoas a todo lado, e as pessoas olharam para aquilo, isto é que é aquilo. E liam e diziam, já li, gostei muito, percebi, agora finalmente percebi aquilo, é muito fácil. As pessoas explicam, mas a gente não percebe muito bem. De facto, se calhar é mais fácil para mim, não sendo físico, simplificar até ao ponto de eu perceber. Além da publicação, a Ciência Viva levou também para o Príncipe alguns dos vencedores do concurso Eddington e o Peso da Luz. Um desafio lançado às escolas de Portugal, São Tomé e Príncipe e Brasil, que em forma de vídeo assinalaram o centenário do episódio histórico das observações. Alunos da Escola Secundária de Afonso de Albuquerque da Guarda e da Escola Portuguesa de São Tomé, acompanhados, respectivamente, pelos professores responsáveis, foram escolhidos por terem feito os melhores vídeos sobre esta expedição científica. Estes alunos visitaram escolas do primeiro ciclo locais e andaram pelas ruas da ilha, onde puderam contactar com outra realidade. Os principentes ganharam durante os dias das comemorações visitantes ilustres novos espaços de ciência, como o inaugurado Museu da Roça Sundi, que vai preservar a história desta ilha e, no futuro, há já a promessa da construção de um planetário. Inovações que vão ajudar ao desenvolvimento de uma ilha com tantos jovens e com uma verdadeira sede de aprender.